Tu gosta dela? E diz assim... É na sala dela? E mais uma pergunta que eu ia te fazer. Tu vai sentir saudade dela? Então, manda um beijo, um abraço. Te amo. Tá. Um abraço. Boa sorte lá na escola nova. Boa sorte. Da escola nova. Um coração, amor. Beijinho pra ela. Tchau, prof. Cris. Tchau, prof. Cris. Oi, Cris. Olha eu e a Cintia aqui, passando pra te desejar tudo de bom, felicidades. E que tu não esqueça da gente. A gente te tem como uma amiga muito especial. Tu foi sempre parceira, sempre amiga. Espero que dê tudo certo nessa tua nova caminhada. Para que tu possa ser feliz e passar pra todo mundo o que tu tem de melhor sempre. Beijo, beijo, beijo. Eu não sei falar muito bem. Eu te amo. E Cintia te amo. A gente te ama muito, sua nega, velho. Vai fugir, né? Beijo, beijo, beijo. Somenta. E Cris, gostaria de desejar, do fundo do meu coração, que tu tenha muito sucesso nessa nova etapa da tua vida. Agradecer por todas as dicas, todas as vezes que eu precisei. Tu, de forma muito sutil, me ensinou a ser uma pessoa e uma profissional muito melhor. Gostaria também de dizer que eu vou levar todas essas aprendizagens pra minha vida inteira. Um beijo. Te amo. Cris, queria te dizer que tu é muito especial. Que, apesar de chamar as pessoas de tribofu, né, Cris? Tu é maravilhosa. Brinquadeira. Tu é maravilhosa, tu é muito criativa, muito empenhada, muito dedicada em tudo aquilo que tu faz e que foi um prazer. Foram poucos dias, uma pena que foram poucos dias que eu convivi contigo, mas tu deixou o teu legado, tu deixou a tua aprendizagem com a gente. Um pouquinho do fazer, do jeito de fazer que tu tem, da dedicação que tu tem, de procurar alternativas pra ajudar sempre, de ouvir tanto os estudantes quanto os apoiadores, de quando alguém não tá bem na sala, pedir pra sair, pra ir na tua sala, pra conversar, pra resolver. E isso, pra mim, foi um cotidiano muito encantador, né, poder ter uma pessoa ali pra contar e saber que a gente tá em um espaço seguro, onde a gente pode expressar a nossa opinião, onde a gente pode falar, onde a gente pode discutir, onde a gente pode anotar aquilo que a gente percebe do estudante. Eu queria te dizer, assim, que tu foi muito importante, me ensinou muito, né, foram dias bem intensos, de muita aprendizagem contigo. E eu gostaria de te desejar tudo de melhor na tua vida, todo o dinheiro do mundo, toda a criatividade do mundo, toda a paciência, que tu seja sempre essa pessoa alegre que contagia todos onde passa. Um beijo, Cris, e a minha ficha só vai cair quando eu chegar na escola e tu não tiver, porque hoje, pra mim, ainda eu ouvi, mas não aceitei. Eu ainda acho que eu vou chegar na escola todos os dias e vai ter a Cris lá pra fazer alguma piada engraçada. Oi, Cris! Eu tô passando pra deixar registrado todo o meu carinho, toda a minha admiração e meu agradecimento pelo teu trabalho realizado na sala de recursos e na escola. Eu gostaria de dizer que em pouco tempo tu me ensinaste tanto sobre acolhimento e sobre olhar com cuidado todas essas crianças e adolescentes e também te desejar um novo caminho cheio de realizações e sucesso. Um beijo! Oi, Cris! Passando aqui pra te dizer um muito obrigado por todos os momentos que a gente viveu junto na sala de recursos, por tudo que tu já me ensinou, por todas as risadas que a gente já deu, todas as conversas, todas as trocas. Dizer que eu te admiro demais e te desejar do fundo do coração todo o sucesso e felicidade nessa nova caminhada que tu tá pela frente e dizer que tu vai morar pra sempre no meu coração, tá? E que tu não vai se livrar de mim tão fácil assim. Vou continuar te incomodando bastante e é isso, tá? Beijo! Oi, Cris! Passando aqui pra dizer que a gente tá muito triste que tu vai sair, né? Do colégio, mas ao mesmo tempo feliz por estar seguindo o teu caminho, né? E sendo o melhor pra ti, mas sentiremos muito a tua falta e eu quero deixar aqui o nosso agradecimento muito especial pelo Eric, tudo que tu fez e tem feito por ele, por todo o carinho, atenção, dedicação, empenho, esforço, por muitas vezes ter me aconselhado, né? Me dado força ali nos momentos que eu tinha vontade de parar. Eu sou muito grata a ti mesmo, que tu sempre foi uma segunda mãe pro Eric na escola e eu sou grata pra ti pra sempre. E a gente tá triste sim por não ter mais você, mas nunca esqueça da gente, que a gente nunca vai esquecer de você, tá bom? Sempre tem um lugarzinho aqui no nosso coração das pessoas que nos querem bem. O Eric quer deixar uma palavrinha aqui pra ti, tá? Um beijo, fica bem, Deus te abençoe. Oi, Cris. Exato. Oi, Cris, eu tô magoada que tu vai pra outra escola. Daí, eu agradeço muito que tu se esforçou pra me cuidar, pra me proteger, pra me ensinar as coisas, entendeu? Daí, eu me magoei daí. Mas, olha... Mas, mesmo assim, mesmo que tu indo pra outra escola, Mesmo que tu indo pra outra escola, eu sempre vou lembrar de ti. Qualquer coisa eu vou lembrar de ti. Pra ela vir te visitar. Vem me visitar. Vem me visitar. Beijo, Cris. Beijo, Cris. Oi, prof. Cris. Oi. Nós estamos passando aqui pra te agradecer por toda a ajuda, por todo o apoio, desde o ano passado, que o Davi entrou ano passado na escola, foi muito importante a ajuda pra ele. E a gente tá aqui só pra te agradecer, dizer que a gente vai sentir muito a tua falta. Com certeza, todas as famílias, a escola, vai sentir muito a tua falta também, tá? Mas, a gente quer te desejar muitas felicidades e que tudo dê certo nessa nova etapa da tua vida, tá? Um beijo. Beijo. Oi, Cris. Passando aqui pra dizer que tu foi uma pessoa maravilhosa pra mim. Desde o nosso primeiro contato, a gente já se conectou de uma forma inesperada e esperada. Dizer que tu foi uma mãe pra mim, desde o primeiro momento. Que eu vou morrer de saudade. E que eu desejo pra ti tudo de melhor. Que tu é uma pessoa maravilhosa. Um beijo e sucesso pra ti. Oi, Cris. Nós, enquanto equipe da Escola Salgado Filho, queremos te desejar muita boa sorte, muita luz no teu caminho, que tu encontre as melhores oportunidades pra crescer profissionalmente e na vida pessoal também. Nós somos muito gratas pela tua parceria, pela tua dedicação ao teu trabalho, a dedicação às pessoas da escola, tanto os alunos quanto os professores. Acredito que todos sempre se sentiram muito acolhidos com a tua escuta, com o teu olhar atento. e nós queremos dizer que a escola tá sempre de portas abertas, caso tu precise matar a saudade, de alguma ajuda, e que ainda não caiu a ficha, que nem a Camila falou, né? A gente só vai realmente entender e saber que tu saiu a partir do momento que a gente não te vê mais aqui. Mas saiba que tu não sai dos nossos corações, das nossas lembranças, e que talvez até em alguns momentos a gente também precisa te pedir ajuda em relação a algumas situações. Mas saiba que da nossa parte, enquanto escola, a gente vai sentir saudade e vai ficar torcendo muito pelo teu sucesso profissional. E que tu seja muito feliz. Oi! Oi, Cris! Eu só queria agradecer, gratidão por tudo. Fez pra mim, pra mim e minha família, né? Então, eu queria agradecer tudo. Que pena que você vai ter que ir pra outro trabalho, mas a amizade continua a mesma, tá? Beijão, fique com Deus. Gratidão, tá? Profi, eu gosto muito de você, Profi Cris. Vou sentir saudade. Tchau! Oi, Profi Cris! Queremos te desejar sucesso, tá? A gente sempre gostou muito de ti, né, Gabi? Uhum. É. E a gente quer desejar pra ti muito sucesso, gratidão por tudo que fez por nós, e muito sucesso mesmo, tá? Fica bem, sucesso pra ti, e um beijo. Tchau! Dá, filho? Tchau! Dá, tchau, Cris! Bom dia! Estou gravando esse vídeo, tá? Para agradecer a professora Cris. A professora Cris pra mim foi uma pessoa maravilhosa, né, em questão a Larissa, né, nos ajudou muito mesmo. Ela é guerreira, ela é muito guerreira, pra ela ter que enfrentar tudo que ela enfrenta, né? Então, eu sinto muito porque ela está partindo, mas é melhor pra ela, né? Ela passou num concurso, a gente sabe disso, e então eu quero agradecer muito a ela, o que ela fez pela Larissa, por mim, por ter me escutado. Esses dias ela esteve aqui em casa, disse que eu era uma pessoa muito guerreira, mas ela também não fica atrás, ela também é uma pessoa guerreira, batalhadora, né? Ah, Cris, eu te desejo tudo de bom na tua vida, tudo mesmo, e que Deus te abençoe, tá? Eu te amo. A Larissa quer falar algumas palavrinhas também. Larissa, agradecer a professora Cris, né? Então, abra a boca aí e fala. Tá, agradecer que ela me ajudou, me esforçar, me indicar mais nos estudos. Tu não pode olhar pra mim, tem que olhar pro vídeo, né, filha? Me indicar nos estudos, me esforçar, É isso aí. A gente até tá meio que com vergonha, porque a gente nunca gravou um vídeo, né? Não sei quem vai olhar esse vídeo, mas, prof, então, assim, ó, tudo de bom, de coração, né? Amamos você, né? E você vai ficar guardado no nosso coração. O teu nome, Cris, não vai sair do nosso, na nossa cabecinha, tá? Então, a gente, como é que a gente faz aqui, Larissa? Um coraçãozinho pra prof, a gente te ama, tá? Beijo, fica com Deus. Obrigada, Cris, por tudo! Já lhe deu a mão e não pediu mais nada em troca Pense bem Pois é um dia especial Eu sei Não é sempre que a gente encontra alguém Que faça bem Que nos leve deste temporal O amor é maior que tudo Do que todos Até a dor Se vai Quando olhar é natural Sonhei Que as pessoas eram boas Em um mundo de amor E acordei Nesse mundo marginal Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalma e me traz força pra encarar tudo Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalma e me traz força pra encarar tudo O amor é maior que tudo Do que todos Até a dor Se vai Quando olhar é natural